Música Penetelicei Reativa, Conselho de Policiamento Comunitário, Rode, apoia-se na serviço, Iha Sucularan. Comandante Penetelicei Município de Ili, Superintendente Seife Orlando Gomes, informa Penetelicei Reativa, Fila Vale, Conselho de Policiamento Comunitário, Iha Sucu, Nen, Iha Capital, Dili, Rode, apoia-se na serviço, Polícia Nen, Iha Sucu, está madurante na serviço, Conselho de Policiamento Comunitário, lá ativo. Tinha, nida, nemos, e está, o se comando município, Dili, e está, iha programas para treinamento, para formação, para iha, KPK, nomos, segurança voluntária. Tinha, nida, 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 n A implementação do princípio de policiamento comunitário em IASUCO, onde desenvolve estratégias que prevenem e não respondem ao assunto de segurança e que a comunidade de IASUCO não ajuda o serviço penitenciário em IASUCO e a comunidade e não resolve o problema de uma maneira proativa. Tomás Soares, João Carlos, Giamen.